Gente, muitas pessoas não sabem o que me trata a música Despacito. A palavra Despacito é a música que estamos ouvindo agora. Ouve só. É top, a música é boa, íntimo acelerado, dá pra dançar bacana. É íntimo momento. Alexandre Bossa, né? Gosto bastante. Aí ontem eu estava à toa e fui pesquisar pra saber, né? Já que eu gosto muito da música, fui pesquisar pra saber o que significa Despacito, né? Acho que todo mundo já ouviu essa música, provavelmente até já cantou essa música, mas não sabe o significado da palavra. A palavra Despacito, né? Já vai explicar agora pra vocês. Todo mundo já aprendeu essa música, crianças, jovens, adultos, todo mundo tá dançando. Mas poucas pessoas sabem o significado da palavra Despacito. É até porque hoje em dia as pessoas já não pesquisam muito, né? Sobre as coisas, sobre o significado das palavras. Então, Despacito significa? Significa lentamente. Ou seja, pra você dançar envolvente aí com a menina, com a sua amada, né? Então, dança aí lentamente. Agora você vai cantar, você já não vai ter mais aquele mesmo significado que é Despacito. Agora você vai saber que é lentamente. Eu achava que era outra coisa. Eu não jurava que era outra coisa, cara. Manda lentamente, né? Tchau! Até a próxima, galera!